Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem! Bons estudos! Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Eduardo e essa é uma aula de Matemática, ok? Bom, quem vai dar aula pra gente hoje aqui é o professor Cássio. Mas antes de começarmos, vou falar pra vocês participarem da nossa aula, caso você esteja vendo ao vivo, pelo nosso WhatsApp. É só mirar o seu celular nesse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Aí você pode mandar dúvidas, as respostas, os exercícios que vamos fazer aqui, tá certo? Bom, então, Cássio, seja bem-vindo à nossa aula. Do que nós vamos falar hoje? Olá, Eduardo! Boa tarde! Obrigado! Hoje a gente vai falar, pessoal, de grandezas proporcionais e regra de três. É uma continuação da nossa aula anterior, tá certo? Onde a gente falou de proporcionalidade, né? Razão e proporção. Tá bom? Vamos lá, então, gente? Então, olha lá! Os objetivos da aula são aprender o que são grandezas proporcionais e diferenciar as grandezas diretas e inversas e utilizar a regra de três simples para resolver situações problema, tá? Vocês precisarão de caderno de matemática, caneta, lápis e borracha, tá bom? Pessoal, olha lá! Vamos analisar um problema inicial? Então, eu vou ler para vocês, ó! Suponha que uma doceira, né, faça 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção em 30 minutos, ela vai falar quantos docinhos, gente? Então, olha só! Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente precisa aprender, então, sobre proporcionalidade, né? Grandezas, né? Proporcionais e regra de três. Vamos, então, aprender? Então, vamos lá, ó! Na aula de hoje, vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e regra de três simples. Mas, antes da gente começar, vocês sabem o que é uma grandeza, pessoal? Então, vamos lá, ó! Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Vamos ver uma curiosidade? A necessidade de quantificar veio desde que o homem começou a construir habitações e a desenvolver a agricultura, pois precisou criar meios de efetuar medições. Inicialmente, começaram a usar como referência partes do corpo, surgindo, assim, as primeiras medidas de comprimento. A polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Tenho certeza que já ouviram falar sobre isso. Por ser uma forma de medir muito prática e estar sempre à mão, algumas dessas medidas, como a polegada, os palmos e as jardas, continuam sendo empregadas até hoje. Então, olha só, gente, tá vendo? Então, essas unidades que a gente citou, elas são muito utilizadas ainda até hoje. Por exemplo, quando a gente vai comprar uma televisão, a gente fala lá, vou comprar uma TV de 50 polegadas. Então, ela usa aí a unidade medida, a nossa, né, nosso dedo, nosso polegar. Legal, né? Vamos ver alguns exemplos de grandezas, então? Então, vamos lá, gente. Então, olha lá, ó. O comprimento, a área. Tá vendo? No comprimento, eu trouxe uma fita métrica, né, que a gente usa para medir o comprimento, geralmente. A área tem um campo de futebol ali, a área de um campo, né, geralmente é usada como referência também. O volume ali tem uma caixa d'água, né, que geralmente ali cabe mil litros de água. E a massa, no caso ali, a gente tá pesando ali um porco espinho, né, medindo a massa dele. Então, tá vendo, gente, os exemplos aí de grandeza? Só que existem grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, né, ou seja, elas não dependem uma da outra. Vamos ver, então, grandeza que não tem nenhuma relação entre si? Então, vamos lá, por exemplo, ó, a idade de uma pessoa e sua altura. Então, se a gente pensar ali, ó, ah, uma criança que tem com 7 anos 1,30m, quando ele tivesse 14, o dobro, ela vai medir 2,60m? Não, né, gente? Não é assim que funciona. Então, pode ver que tem pessoas que têm a mesma idade e têm alturas diferentes. Então, altura não tem nenhuma relação com a idade. Tá bom? Não são grandezas ali que têm relações. Tá bom? Ou, então, outro exemplo é a massa de uma pessoa, né, quanto ela pesa, entre aspas, e o número que ela calça. Então, não tem nada a ver também. Tem pessoas que têm massas diferentes e calçam o mesmo número. Então, isso também não tem nenhuma relação. Tá bom? Agora, quando as grandezas são proporcionais, a gente pode classificá-las em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá bom? Então, olha lá, ó. Os problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de processo prático chamado de regra de três simples. Tá bom? Pessoal, ó, fiquem tranquilos que a gente vai ver, então, exemplos de grandezas tanto diretamente proporcionais quanto grandezas inversamente proporcionais. Mas vamos ficar atentos a esse detalhe. A gente vai usar essa regra de três simples para resolver esse tipo de problema. Tá bom? Mas aí você me pergunta, o que é essa regra de três simples? Vamos ver, então? Então, olha lá, ó. A regra de três simples é uma forma de descobrir um valor a partir de outros três. Por isso que chama a regra de três. Então, a gente tem três valores e falta um. A gente quer descobrir esse um valor que falta. Tá? Divido-os em pares relacionados cujos valores têm mesma grandeza e unidade. Então, olha lá. Então, a gente divide esses valores em pares. Esses pares, gente, têm que ter as mesmas grandezas e unidades. Então, por exemplo, eu posso estar falando, então, de velocidades, de massa, de tempo. Então, isso é o que são as grandezas. Então, lembra que grandeza é tudo que a gente pode medir? Tá? Então, o que a gente pode medir? O tempo, a temperatura, a velocidade, a distância. Tudo isso, então, pode ser relacionado quando a gente vai resolver um problema de regra de três. Tá bom? Gente, então vamos lá. Vamos acompanhar algumas situações que eu vou resolver junto com vocês e vocês vão entender melhor, então. Então, olha lá. Exemplo 1. Um carro mantendo velocidade constante, olha lá. Velocidade é uma grandeza, tá? Então, velocidade constante, a velocidade é igual. Ela é sempre a mesma. Então, ele gasta duas horas para percorrer 200 quilômetros. Quanto tempo esse carro, mantendo a mesma velocidade, irá gastar para percorrer 600 quilômetros? Vamos ver, então? Então, se vocês repararem, eu organizei, tipo, numa tabela. Primeiro, a nossa grandeza inicial é o tempo. O tempo, no caso, a gente mediu em hora. Hora é a unidade medida. Uma das unidades de medida de tempo. E a distância que a gente pode medir em quilômetros. No caso, o problema se estou em quilômetros. Então, eu organizei assim, ó. Em duas horas, o carro percorreu 200 quilômetros. Em X horas, que eu não sei, ele percorre 600. Então, o problema é que a gente descubra esse X, né? Em quanto tempo ele leva para percorrer esses 600 quilômetros. Então, o que a gente pode fazer? Então, observe uma coisa, ó. De 200 para 600, aumentou. Ou seja, a distância aumentou. O que vai acontecer aqui, ó? O tempo, ele também vai aumentar, gente. Então, se vocês repararem aqui, a gente está vendo que são grandezas diretamente proporcionais. Porque se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Tá bom? Então, olha lá. Como que a gente vai resolver? A gente vai multiplicar em cruz. Por isso que eu coloquei esse X aqui, ó. Então, como que a gente faz, ó? A gente começa multiplicando pelo X, ó. 200 vezes X, 200X. Que é igual a 200, duas vezes 600. Tá? A gente resolve agora duas vezes 600. 1.200, olha lá. Então, ficou aqui 200X é igual a 1.200. Ficou uma equaçãozinha, gente. Tá? O X é um número desconhecido. Tá bom? O que a gente faz para encontrar ele? A gente passa o 200, que está do lado do X, dividindo o 1.200. Tá? Porque é a operação inversa. O 200 está multiplicando o X. Se eu mudo ele para o lado de lá da igualdade, eu mudo a operação. O inverso de multiplicar é dividir. Então, a gente fica assim, ó. X é igual a 1.200, dividido por 200. Fazendo essa divisão, a gente conta 6. Então, a gente conclui que o carro demorará 6 horas para percorrer aí 600 quilômetros. Tá vendo? Vamos ver o outro exemplo, então? Então, olha lá, ó. Imagine agora que um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Então, olha lá, produção anual. Então, eu estou falando de tempo, tá? Eu estou falando aí de produção em toneladas. Então, pode ver que eu organizei uma tabela aí para facilitar. A pergunta é a seguinte. Quanto ele teria em 6 meses, né? Quanto ele conseguiria produzir em 6 meses? Então, vamos lá, gente. Ó, usando a mesma ideia, a gente organizou, então, em uma tabela. Eu coloquei aqui o tempo, que é uma grandeza. No caso, eu coloquei em meses. Porque ele falou anual e a gente sabe que o ano tem 12 meses. Tá bom? Então, um ano aí, 12 meses, ele produz 18 toneladas de frango. Em 6 meses, quantas toneladas ele conseguirá produzir? Então, se a gente reparar assim, ó. O tempo, ele cai, né? Ó, de 12 cai para 6. Então, eu estou fazendo uma pergunta onde o tempo está diminuindo. Eu quero saber em 6 meses, quanto ele conseguirá produzir. Então, de 12, que é um ano, caiu para 6. Tá? O que vai acontecer com as toneladas de frango? Então, vocês concordam que vai diminuir também? Porque, ó, se ele consegue produzir 18 toneladas em um ano, 12 meses, em 6 meses, metade do tempo, ele vai conseguir produzir metade. Será que é isso? Então, vamos ver, ó, irá diminuir. Então, a gente chama de X isso que a gente quer descobrir. Então, a gente faz a mesma coisa, ó. A gente vai montar multiplicando em cruz. Eu vou multiplicar assim, ó, em cruz. Olha lá. E vou fazer, então, começando a multiplicar pelo X. 12 vezes X, 12X. 6 vezes 18, aí a gente vai ficar 6 vezes 18. O que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar o 6 vezes o 18, vai dar 108. Então, ficou que 12X é igual a 108. O mesmo processo. Para eu achar o X, que é um número que eu desconheço, eu tenho que tirar esse 12 daqui. O 12, ele está multiplicando o X. Então, eu passo ele para o outro lado, né? O outro lado é igualdade, multiplicando... É, dividindo, aliás, o 108. Então, olha lá, vai ficar 108 dividido por 12. Fazendo essa divisão, vai dar 9 toneladas. Que é justamente metade de 18, tá vendo? Então, em 6 meses, o produtor rural vai conseguir produzir 9 toneladas de frango. Tá bom, pessoal? Então, agora eu quero que vocês prestem bem atenção. O que a gente pode concluir nesses dois exemplos que a gente fez? Que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. Tá? Então, reparem que aconteceu isso com o carro, né? No exemplo do carro, a distância aumentou. O tempo que ele demorou para percorrer aquela distância também aumentou. E, quando diminui uma, a outra também diminui. No caso aí, foi o do produtor rural, né? A produção de frango. Então, em um ano, ele produzia 18 toneladas. Seis meses, que é metade de um ano, a produção caiu pela metade também. Então, reparem que quando as grandezas são diretamente proporcionais, ou elas aumentam juntas ou diminuem juntas. Tá bom? Isso que a gente chega na conclusão. Pessoal, vamos ver agora algumas situações onde ocorre o inverso. Tá? Por isso que quando a gente fala grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Vamos ver então? Então, olha lá. Primeiro exemplo. Um pedreiro constrói certa casa em seis meses. Se contratarmos três pedreiros, a casa estará pronta em quanto tempo? Então, reparem uma coisa. Eu vou colocar aqui para vocês. A gente organiza essas informações. É sempre importante isso. Na hora de resolver o problema, a gente tem que ler de novo e organizar essas informações em pode ser uma tabela. Entendeu? Eu fiz aqui, não coloquei as linhas da tabela, mas é uma tabela. Então, olha lá. Número de pedreiros e o tempo em meses. Tá bom? Então, olha lá. Ele nos falou que um pedreiro consegue produzir uma casa em seis meses. Tá vendo? Então, repara só. Se a gente aumentar... Eu estou com pressa, né? Você pensa já a dica. Eu já estou com pressa. Eu quero que essa casa fique pronta mais rápido. Então, eu preciso contratar mais pedreiros. Então, se eu contratar três pedreiros, quanto tempo, então, essa minha casa vai ficar pronta? Então, vamos pensar. O número de pedreiros aumentou. O que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Porque, gente, são grandezas inversamente proporcionais. O que significa esse inversamente? Quando uma aumenta, a outra diminui. O inverso de aumentar é diminuir. Tá? Então, olha lá. Só que agora vocês vão ter que estar atentos a um detalhe, gente. Quando as grandezas são inversas, na hora da gente fazer a regra de três, né? Pra gente encontrar o valor do X, que é o... No caso aqui, o tempo, né? Que vai demorar pro pedreiro, pros pedreiros fazerem a casa. Eu vou ter que inverter um dos lados. Então, olha só. Presta atenção, ó. Eu tinha aqui, ó. Um e o três, um embaixo do outro, ó. E do outro lado, eu tinha o seis e o X embaixo. Eu inverti, gente, esse lado, ó. O X subiu e o seis desceu. Então, olha lá, ó. Inverteu. Tá vendo? Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem que ter esse cuidado. Na hora de montar a conta, a gente tem que inverter um lado só. Tá? Se a gente inverter os dois lados, não vai adiantar nada. Tá? Ela não vai dar certa a conta. A gente só vai inverter um dos lados. Tá bom? Aí a gente faz, então, a nossa regra de três, ó. Começando, multiplicando pelo X. Três vezes X, três X. Uma vezes seis. Uma vezes seis. Ou seis vezes um. Tá? A mesma coisa. Aqui, então, seis vezes um, seis. Então, ficou aqui três X igual a seis. A mesma ideia que eu falei anteriormente. O número que tá do lado do X, a gente passa dividindo o seis. Então, vai ficar aqui X igual a seis terços. Olha lá. Seis dividido por três é igual a dois meses. Então, o pedreiro, né? Os pedreiros vão demorar dois meses para construir essa casa. Legal, né? O Eduardo, tem alguma participação? Olha, tem sim. A Bruna, acho que é só a Luna lá no Angerame. Olha que legal. Mandando um oi aí, então, para a gente. Olá, Bruna, tudo bem? Pega aí. Oi, Bruna, tudo bem? Obrigado pela participação, viu? Muito legal, gostei de ver. É isso aí. Gente, gostaram, então, do nosso primeiro exemplo? De grandezas inversamente proporcionais? Vamos ver mais um, então, para a gente entender? Então, olha lá. Exemplo 2. Uma pessoa gasta 40 minutos dirigindo a 60 km por hora para se deslocar da cidade A para a cidade B. Em quanto tempo essa pessoa faria esse percurso se a velocidade fosse de 80 km por hora? Então, gente, prestem bem atenção. A pessoa gastou 40 minutos dirigindo a 60 km por hora. Ela quer saber se ela aumentar a velocidade. Quanto tempo ela vai demorar? Então, a gente vai usar a mesma ideia. A gente vai usar uma tabela primeiro para organizar nossas informações. Então, reparem que as grandezas envolvidas são velocidade, que no caso vai estar medida em km por hora, a unidade medida, e o tempo, que no caso são minutos. Tá bom? Então, olha lá. Vou organizar essa tabela do jeito que está aqui. Velocidade 60 km por hora, o tempo foi 40 minutos. 80 km por hora, eu não sei. Eu chamo de X, então, o tempo que eu não sei. Tá? Então, olha lá. Prestem atenção. Que a velocidade aumentou. Então, presta assim, ó. Se eu corro mais, eu chego mais rápido no lugar. Não é verdade? Então, se a velocidade aumentou, eu corri mais, né? O meu tempo irá diminuir. Então, tratam-se de grandezas inversamente proporcionais. A velocidade aumentou, o tempo irá diminuir. Olha que legal. Então, gente, a gente vai montar de novo a regra de 3, invertendo um dos lados. Então, olha lá. Aqui, o 60 e o 80. O 80 está debaixo do 60. Eu mantive. Tá vendo? E aqui, ó. O 40 e o X estão organizados assim, ó. O 40 em cima, o X embaixo. E aqui eu inverti. Tá vendo? O X em cima e o 40 embaixo. Por que eu inverti um lado? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Eu percebi que uma aumentou e a outra diminuiu. Tá? Então, olha lá. Inverteu. Então, agora sim, a gente pode multiplicar em cruz. Usando a regra de 3. Então, olha lá. 80 vezes X é igual a 60 vezes 40. Sempre começa multiplicando pelo X. Tá bom? 60 vezes 40 é 2.400, gente. O que eu faço agora? Eu passo 80 dividindo 2.400. Lembra? Sempre o número que está do lado do X, ele está multiplicando o X. Se você quer mudar ele de lado, na igualdade, você tem que passar ele dividindo. Então, vai ficar aqui X é igual a 2.400 dividido por 80. Fazendo essa divisão, a gente encontra 30 minutos. Então, repare que o tempo diminuiu mesmo. Então, olha lá. A pessoa aumentou a velocidade por 80 km por hora. O tempo caiu para 30 minutos. Tá vendo, gente? Então, o que a gente pode concluir? Que duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentamos uma, a outra diminui. Ou então, quando diminuímos uma, a outra aumenta na mesma proporção. Tá certo, gente? Então, olha lá. Agora, então, chegou a hora da participação de vocês. Vamos lá? Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, Cassa. Agora, os exercícios para o pessoal de casa praticar. E vamos começar com aquele problema inicial, que agora, com certeza, ficou muito mais fácil. Olha só. Ele era o seguinte. Suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 30 minutos, ela fará quantos docinhos? Então, olha só, pessoal. Analisar aí se é diretamente ou inversamente proporcional e aplicar a regra de 3. Beleza? Bom, 2 minutos e a gente volta com a correção. Até mais. E agora, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Muito bem pessoal, estamos de volta E olha só Cássio, tem aqui a professora Lissandra Que mandou um recado pra gente Parabenizando a nossa aula Ótima explicação, tá certo? Vamos então fazer a correção aí Vamos então fazer a correção para a professora Lissandra e todos os alunos e professores que estão assistindo Vamos lá, vamos lá gente Muito obrigado professor, é isso aí, a gente agradece muito Então, olha lá gente, óh, no exercício aqui, óh, no exercício aqui, óh, o número de baldes, né, o número de baldes, né, o número de baldes, né, o número de baldes não, a quantidade aí de litros, né, que de água que cabe em cada balde diminuiu, né, então, ó, de 9 litros caiu para 3 litros, tá? Então vamos colocar numa tabela como a gente estava fazendo? Então, olha lá, ó, quantidade de baldes de um lado e volume em litros do outro, tá vendo? Então, no primeiro momento foi usado 70 baldes de 9 litros, tá? E depois, então, passou a usar 3 baldes, né, a proposta era usar 3 baldes, aliás, baldes de 3 litros para encher esse tanque Então, se vocês repararem, gente, diminuiu aí o volume, né, o volume que é o de 9 para 3, tá? Se caiu, né, o volume, o que que vai acontecer com a quantidade de baldes? Irá aumentar, porque se você pensar, eu consegui encher um tanque com 70 baldes de 9 litros, se eu usar baldes de 3 litros, com certeza eu terei que usar mais baldes para encher esse mesmo tanque, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais, enquanto o número de baldes, aliás, o volume ali do balde diminui, a quantidade de baldes irá aumentar, tá certo? Então, olha lá, a gente tem que ficar atento, então, como são grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter um dos lados, tá? Então, olha só, eu escolhi inverter este lado aqui, ó, então estava com o x debaixo do 70, eu fiquei, então, com o x acima do 70, ó, então ficou x e 70 E do outro lado, ó, que estava o 9 e o 3 embaixo, eu mantive, tá vendo? Mantive igual Então, agora o que que eu faço? Agora eu vou usar a regra de 3 simples, tá? Eu vou multiplicar em cruz, então, começando pelo x, 3 vezes x, então, ó, aqui reparem que inverteu, tá, gente? Não esqueça Então, ó, 3 vezes x, 3x, e 9 vezes 70 Então, eu começo multiplicando 9 vezes 70, que vai dar 630 Então, ficou que 3x é igual a 630 Gente, o que que aconteceu aqui, ó? Você vai ter que passar o 3 que está do lado do x, do x, né, gente? Multiplicando, dividindo o 630 Então, vai ficar aqui x é igual a 630 Dividido por 3, tá? Fazendo esse cálculo, a gente encontra, então, a resposta 210 baldes, tá bom? Gente, se vocês repararem, ó, o volume 9 para 3 Dividiu por 3 9 dividido por 3, 3 E a quantidade de balde multiplicou por 3 Então, repare que o inverso de dividir na matemática é multiplicar E como são grandezas inversas, aconteceu isso O número de baldes foi multiplicado por 3 3 vezes 70, 210 Não é legal, gente? É isso aí, pessoal Então, ó lá, lá, chegou a hora da nossa revisão Então, o que que a gente aprendeu? O que são grandezas? Como surgiram as grandezas? Que existem grandezas não proporcionais? Lembra? Da altura e idade, por exemplo O que são grandezas diretamente proporcionais? O que são grandezas inversamente proporcionais? E a utilizar a regra de 3 simples na resolução de problemas de proporcionalidade Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa habilidade e nossas referências Gente, é a nossa última aula viva, não é mesmo, Eduardo? É verdade, Cassio, é a última do ano Sim, a gente gostaria de agradecer muito vocês A participação de todos vocês Todo mundo que esteve aí com a gente Todo esse tempo acompanhando A gente vai ter aulas reprises, não é verdade? Isso aí, pessoal As reprises e também Todo esse material incrível que foi produzido Que está disponível no YouTube Para você acessar quando quiser e precisar também Isso aí Gente, muito obrigado mesmo pela participação A gente espera de coração que vocês tenham gostado Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até mais Até a próxima, pessoal Tchau, tchau E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim Pessoal, não esqueçam Deixem o like Se inscrevam no canal E ativem os sininhos Para as novas notificações E deixem seu comentário aí Que eu vou deixar um coraçãozinho Até mais, galera Valeu Tchau 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 Tchau